Capítulo 1. O preço da consciência. Quer gostemos, quer não, o desafio moral afeta cada um de nós. É um dos agridoces ingredientes da vida dos quais não se pode escapar com êxito. Tem o poder de enriquecernos ou empobrecernos, de determinar a verdadeira qualidade das nossas relações com os que nos conhecem. Tudo depende de como reagimos a este desafio. A escolha é nossa e raramente é das mais fáceis. Temos naturalmente a opção de envolver nossa consciência com uma espécie de casulo de complacência, passivamente ir levando, protegendo os nossos pensamentos mais íntimos contra o que quer que possa perturbá-los. Quando surgem questões, em vez de tomarmos uma posição, podemos efetivamente dizer Eu permanecerei indiferente a isso. Outros podem ser afetados, até mesmo prejudicados, mas eu não. Alguns passam a sua vida inteira numa postura moralmente passiva. Porém, quando está tudo consumado e quando a vida finalmente se aproxima do seu término, seria como se aquele que pode dizer Pelo menos tomei posição a favor de alguma coisa, devesse sentir maior satisfação do que aquele que raramente toma posição a favor de algo. Às vezes, talvez nos perguntemos se as pessoas de profunda convicção têm se tornado uma espécie de extinção, algo acerca do qual lemos como pertencente ao passado, mas que vemos pouco no presente. A maioria de nós acha razoavelmente fácil agir de consciência tranquila quando as coisas em questão são menores. Quanto mais está envolvido e maior é o custo, mais difícil se torna resolver as questões de consciência, fazer um julgamento moral e aceitar suas consequências. Quando o custo é muito grande, achamos-nos numa situação de encruzilhada moral, enfrentando uma verdadeira crise em nossas vidas. Este livro é sobre o tipo de crise, sobre o modo como pessoas a estão enfrentando e o efeito desta em suas vidas. Reconhecemos que a história das pessoas envolvidas pode conter pouco do intenso drama encontrado no julgamento por heresia de um John Wycliffe, do enredo da caçada internacional de um ardiloso William Tyndale, ou do horror da fogueira de um Miguel Servet. Mas sua luta e sofrimento não são, à sua maneira, menos intensos. Poucas delas poderiam expressá-lo tão eloquentemente quanto Lutero, e, todavia, tomaram exatamente a mesma posição adotada por ele quando disse aos setenta homens que estavam julgando. Abre aspas. A menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo raciocínio evidente, pois não acredito tão somente no Papa nem nos concílios, já que está claro que eles têm frequentemente errado e contradito uns aos outros. Estou preso às Escrituras que citei e a minha consciência se mantém cativa da Palavra de Deus. E como não é seguro nem direito agir contrário à consciência, eu não posso e não quero retratar-me de alguma forma. Ou melhor, de coisa alguma. Aqui me detenho, não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas. Muito antes de qualquer desses homens, o apóstolo Pedro e João enfrentaram, há dezenove séculos, essencialmente a mesma questão, quando se achavam diante do conselho judicativo formado pelos membros mais respeitados da religião em que haviam sido criados, eles disseram de modo franco. Abre aspas. Julgai-se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Fecha aspas. As pessoas sobre as quais escrevo estão entre as mais íntimas que conheço, pessoas que foram membros do grupo religioso conhecido como testemunhas de Jeová. Estou certo. E há evidência para comprová-lo de que a experiência delas não é de maneira alguma única, que existe uma inquietação similar de consciência entre pessoas de vários credos. Eles enfrentam a mesma questão com a qual Pedro e João, e homens e mulheres dos séculos posteriores se confrontaram, a luta para apegar-se fielmente à sua consciência pessoal em face de pressão por parte da autoridade religiosa. Para muitos, é um cabo de guerra emocional. Por um lado, sentem-se impelidos a rejeitar a interposição da autoridade humana entre si mesmos e o seu Criador, a rejeitar o dogmatismo religioso, o legalismo e o autoritarismo, para apegar-se fielmente ao ensino de que Jesus Cristo, e não qualquer corpo religioso humano, é a cabeça de todo homem. Por outro lado, encara o risco de perder amigos de longa data, de ver as relações familiares traumaticamente afetadas e de sacrificar uma tradição religiosa que pode remontar às gerações no passado. Diante desse tipo de encruzilhada, as decisões não vêm com facilidade. O que se descreve aqui não é, portanto, uma mera tempestade em copo d'água, uma disputa importante dentro de uma religião insignificante. Creio que há bastante proveito vital a ser tirado por qualquer pessoa que considere este relato, pois, ainda que os números presentemente envolvidos sejam pequenos, as questões não são. São questões de longo alcance que têm levado homens e mulheres a semelhantes crises de consciência, vez após vez durante toda a história. Está em jogo a liberdade de se buscar a verdade espiritual, isenta de restrições arbitrárias, e o direito de se usufruir uma relação pessoal com Deus e seu Filho, sem intercessão sutil de natureza sacerdotal por parte de alguma representação humana. Embora grande parte do que está escrito possa parecer superficialmente característico da organização das testemunhas de Jeová, na realidade, as questões subjacentes fundamentais afetam a vida de pessoas de qualquer crença que leve o nome de cristã. O preço pago para crer-se fielmente que não é seguro nem direito agir contrário à consciência não tem sido pequeno para homens e mulheres que conheço. Alguns se veem subitamente apartados das relações familiares em consequência de uma ação oficial da religião, sem contato com pais, filhos e filhas, irmãos e irmãs, até mesmo com avós ou netos. Não podem mais desfrutar da livre associação com os amigos de muitos anos. Por quem sente profunda afeição, tal associação colocaria esses amigos em perigo de sofrer a mesma ação oficial. Testemunham a difamação de seu próprio bom nome, algo que levaram a vida inteira para criar, e de tudo o que esse nome representa nas mentes e corações dos que lhe conhecem. São, dessa maneira, despojados de toda e qualquer influência boa e legítima que tenham exercido em benefício das próprias pessoas que mais conhecem em sua comunidade, em seu país e no mundo inteiro. Perdas materiais, até maus tratos e abusos físicos podem ser mais fáceis de suportar do que isso. O que levaria uma pessoa a arriscar-se tal perda? Arriscar tal perda? Quantas pessoas hoje em dia fariam isso? Existem, naturalmente, pessoas, como sempre existiram, que arriscariam qualquer uma ou todas essas coisas por causa do orgulho obstinado para satisfazer o desejo de ganho material, de obter poder, prestígio, proeminência ou simplesmente por prazer carnal. Mas, quando a evidência não revela nada que indique tais objetivos, quando, na realidade, mostra que os homens e as mulheres envolvidos reconheciam que eram precisamente o oposto desses alvos, o que podiam esperar? O que dizer, então? O que até acontecido entre as testemunhas de Jeová, proveu um dos que estavam dispostos a enfrentar a excomunhão por causa da consciência, que dizer daqueles, em maior número, que se sentiam obrigados a participar de tais excomunhões, ou a apoiá-las a admitir o rompimento do círculo familiar e acabar com amizades de muitos anos? Não há dúvida da sinceridade de muitas dessas pessoas, ou de que elas sentiram ou ainda sentem angústia em cumprir com o que supõe ser uma obrigação religiosa necessária. Que convicções e raciocínio as motivam? Notadamente, com relação aos casos aqui tratados, muitos, se não a maioria dos envolvidos, são pessoas que estiveram associadas com as testemunhas de Jeová por 20, 30, 40 ou mais anos. Bem mais que elementos periféricos, eles estiveram entre os membros mais ativos e produtivos da organização. Estão incluídos, entre eles, indivíduos que foram membros destacados do pessoal da sede internacional da testemunha de Jeová, em Brooklyn, Nova Iorque, homens que eram superintendentes viajantes e anciãos, mulheres que gastaram muitos anos no serviço missionário e evangélico. Para se tornarem testemunhas, tiveram invariavelmente de cortar todas as amizades anteriores com pessoas de outras crenças, uma vez que tais associações são desencorajadas entre as testemunhas de Jeová. Daí para frente, seus únicos amigos foram os de sua fé. Alguns tinham edificado os planos de toda uma vida em torno das metas estabelecidas para eles pela organização, deixando que estas controlassem o grau de educação que buscavam e o tipo de trabalho que faziam. O investimento deles foi altíssimo, envolvendo alguns dos mais preciosos bens da vida. E agora viram tudo isso desaparecer, sumir em questão de poucas horas. Este é, creio eu, um dos aspectos estranhos do nosso tempo, que algumas das medidas mais rigorosas para restringir expressões da consciência pessoal tenha vindo de grupos religiosos, uma vez conhecidos por sua defesa da liberdade de consciência. Os exemplos de três homens, cada um deles instrutor religioso de destaque em sua própria religião, com cada situação descrita ocorrendo no mesmo ano, ilustram isso. O primeiro deles, por mais de uma década, escreveu livros e deu regularmente palestras, expondo conceitos que atingiram atingiam o centro da estrutura da autoridade da sua religião. O outro deu uma palestra diante de uma assistência de mais de mil pessoas, na qual questionou os ensinos de sua organização religiosa acerca de certa data-chave e de seu significado em cumprimento da profecia bíblica. O terceiro não fez tais pronunciamentos em público. Suas únicas declarações, que indicavam diferença do ponto de vista, se limitaram a conversas pessoais com amigos íntimos. No entanto, o rigor da ação oficial adotada contra cada um desses homens por suas respectivas organizações foi inversamente proporcional à seriedade de suas ações. E a atitude mais severa veio de onde menos se poderia esperar. A primeira pessoa descrita é o sacerdote católico romano Hans Kung, professor da Universidade de Tübingen, na Alemanha. Depois de dez anos, sua crítica aberta, incluindo sua rejeição da infabilidade do Papa e dos Bispos, foi finalmente tratada pelo próprio Vaticano e, a partir de 1980, o Vaticano o destituiu de sua posição oficial como teólogo católico. Ainda assim, ele continuou como sacerdote e figura influente no Instituto de Pesquisas Ecumênicas da Universidade. Nem mesmo os estudantes do sacerdócio que assistem às suas conferências estão sujeitos à disciplina eclesiástica. O segundo é um australiano de nascimento, o professor Desmond Ford, adventista do sétimo dia. Seu discurso para um grupo leigo de mil pessoas numa faculdade da Califórnia, no qual ele discordou do ensino adventista sob a data de 1844, levou-o a uma audiência com a igreja. Ford recebeu uma licença de seis meses para preparar sua defesa e, em 1980, reuniu-se com uns cem representantes da igreja, que levaram cerca de cinquenta horas escutando seu testemunho. Os encarregados da igreja decidiram removê-lo, então, do seu cargo de ensino e destituí-lo de sua posição ministerial. Mas ele não foi desassociado, excomungado, apesar de ter publicado seus pontos de vista e continuar a falar deles nos meios adventistas. O terceiro homem é Eduard Dampel, que, durante muitos anos, foi o secretário da exclusiva escola missionária das Testemunhas de Jeová, a Escola Bíblica de Gileade da Torre de Vigia. Também um importante colaborador do dicionário bíblico da organização, Ajuda ao Entendimento da Bíblia, e autor do livro Comentário à Carta de Tiago. Ele manifestou sua diferença do ponto de vista sobre certos ensinos apenas em conversa particular com amigos de longa data. Na primavera de 1980, uma comissão de cinco homens, nenhum deles membro do corpo governante da organização, se reuniu com ele em sessão secreta durante poucas horas, interrogando-o sobre seus pontos de vista. Depois de mais de quarenta anos de associação, Dunlap, foi despedido do seu trabalho e de seu lar na sede internacional e desassociado da organização. Dessa forma, a organização religiosa que tem sido para muitos o símbolo de autoritarismo extremo, demonstrou o maior grau de tolerância para com seu instrutor dissidente. A organização que tem se orgulhado particularmente de sua luta pela liberdade de consciência, demonstrou o menor. Nisto reside um paradoxo. Apesar da sua atividade intensa no testemunho de casa em casa, a maioria das pessoas sabe realmente pouco sobre a testemunha de Jeová, com exceção de sua posição sobre certas questões de consciência. Tem ouvido falar de sua posição intransigente ao recusar-se a aceitar transfusões de sangue, de sua recusa em ensaldar qualquer bandeira ou emblema similar, ou de sua oposição quanto à participação em qualquer atividade ou cargo público. Os que estão familiarizados com casos legais sabem que elas levaram cerca de 50 casas à Suprema Corte dos Estados Unidos, em defesa de sua liberdade de consciência, inclusive do direito de levar sua mensagem a pessoas de outras crenças, mesmo em face de considerável posição a objeções. Nos países onde são protegidas pelas liberdades constitucionais, estão livres para exercer tais direitos sem restrições. Em outros países, têm sofrido severa perseguição, prisões, encarceramentos, ataques de turbas, espancamentos e proscrições oficiais, proibindo-se sua literatura e pregação. Como se explica, então, que atualmente qualquer pessoa dentre seus membros que manifeste uma diferença pessoal do ponto de vista com relação aos ensinos da organização e seja quase certa de enfrentar um processo judicativo e a menos que esteja disposta a retratar-se e seja passível de desassociação? Como pode os que põem esses procedimentos em execução considerar de modo racional essa evidente contradição de posições? paralela a esta está a questão de que a perseverança sob severa perseguição e maus-tratos físicos a mãos de opositores é necessariamente em si mesma evidência de crença na importância vital de manter-se fiel à consciência. Você pode ser simplesmente o resultado da preocupação em aderir-se aos ensinos e padrões de uma organização e que a violação a esses pode conduzir à severa ação disciplinar. Alguns talvez digam que o problema não é realmente tão simples como se apresenta aqui mas há outras questões cruciais envolvidas. Que dizer da necessidade de unidade religiosa e de ordem? Que dizer da necessidade de proteção contra os que espalham ensinos falsos, divisórios e perniciosos? Que dizer da necessidade do devido respeito à autoridade? Ignorar esses fatores revelaria reconhecidamente uma atitude radical cegamente desequilibrada. Quem pode contestar o fato de que o mau uso da liberdade pode levar à irresponsabilidade desordem e acabar em confusão e até em anarquia? A paciência e a tolerância podem da mesma forma tornar-se nada mais do que uma desculpa para a indecisão passividade e o rebaixamento de todas as normas. Até o amor pode transformar-se em mero sentimentalismo uma emoção mal dirigida que não atenta em fazer aquilo que é realmente necessário com consequências cruéis. Tudo isso é verdade e é no que se concentra os que costumam impor restrições à consciência pessoal por meio da autoridade religiosa. No entanto, qual é o efeito quando a orientação espiritual se transforma em dominação mental até em tirania espiritual? O que acontece quando as qualidades desejáveis da unidade e ordem são substituídas por exigências que visam uma conformidade institucionalizada por uma regimentação legalista? Quais são as consequências quando o devido respeito às autoridades se convertem em sujeição servil, em submissão total numa renúncia da responsabilidade pessoal diante de Deus de fazer decisões baseadas na consciência individual? Essas perguntas devem ser consideradas para que a questão não venha a ser distorcida ou falsificada. O que segue neste livro demonstra de maneira muito nítida o efeito que essas coisas têm nas relações humanas, as posições insólitas e as ações que tomam as pessoas que só venham um lado da questão e os extremos que chegam a fim de defender este lado. Talvez o maior proveito em examinar isso seja, creio eu, na possibilidade de ajudar-nos a compreender mais claramente quais eram as verdadeiras questões nos dias de Jesus Cristo e dos seus apóstolos e por que e como aconteceu em tão curto espaço de tempo com tanta sutileza e relativa facilidade um desvio trágico de seus ensinos e exemplos. Os que pertencem a outras filiações religiosas e que talvez se apressem em julgar a Sistema de Jeová fariam bem em examinar primeiro a si mesmos e a sua própria afiliação religiosa à luz das questões envolvidas das atitudes básicas que se escondem por trás das posições escritas e das ações tomadas. Buscar as respostas para as perguntas levantadas requer que se vá além das pessoas afetadas e que se penetre na estrutura interna de uma organização religiosa específica no seu sistema de ensino e controle descobrindo como os homens que a dirigem chegam a suas conclusões e normas investigando até certo ponto sua história passada e suas origens. Espera-se que as lições aprendidas possam ser de ajuda em expor as causas fundamentais da confusão religiosa. Indiquem o que é preciso para que pessoas que procuram ser genuínas seguidoras do Filho de Deus possam usufruir a paz e a unidade fraternal.